Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão do dia 2 de junho, os parlamentares constituíram comissão especial para analisar projeto de lei complementar que altera o Código Tributário do Município. A matéria visa modificar e atualizar a legislação tributária municipal para que os profissionais autônomos que atuam no município de Santa Maria emitam sua própria guia de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN fixo, através do site da Prefeitura Municipal. A comissão ficou formada pelos vereadores Alexandre Vargas, presidente, Pablo Pacheco, vice-presidente, e Givago Ribeiro como relator. Já na sessão do dia 31 de maio, os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui o esporte na nomenclatura da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, passando a ser denominada agora de Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Já em segunda discussão e votação, os edis também aprovaram um projeto que inclui no calendário de eventos oficiais do município de Santa Maria, o Festival Internacional LGBTQIA+, de vôlei Cidade de Santa Maria. Também no dia 31 de maio, a mesa diretora aprovou a redação de um projeto de resolução legislativa que institui e regulamenta o programa Câmara de Vereadores nas Comunidades, executado de forma permanente pela mesa diretora do Legislativo. Previsto para ser realizado mensalmente, o programa tem por objetivos aproximar o legislativo das comunidades urbanas e rurais. No dia 2 de junho, as Comissões Permanentes de Cidadania e Direitos Humanos, de Educação, Cultura e Lazer, de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais e também de Saúde e Meio Ambiente, foram até o Distrito de Santo Antão ouvir as demandas da comunidade e intermediar essas reivindicações junto ao Poder Executivo Municipal. A reunião ocorreu no Salão Paroquial da Comunidade, anexo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Intendente Manuel Ribas. No dia 3 de junho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria publicou o resultado final do processo seletivo Bolsa-Estágio. As vagas são para nível superior. Acompanhe essa e demais informações no nosso site. Siga acompanhando todas as atividades da Câmara de Vereadores de Santa Maria através do nosso site, das nossas redes sociais e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.